Voltou pra Thalys Magno, abriu pra Romero, entrou na cara do gol, vai fazer, bateu! GOOOOOOOL! Do Corinthians Romero! Ho-ho! 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 Romero! Numa jogada pelo bem de campo, o Thalys Magno, inteligente demais, dominou, ameaçou, bateu, em vez de bater, ele rolou no farcão. O Romero passo entre os zagueiros ergueu, a cabeça bateu da diagonal. O goleiro Gabriel saiu, a bola entrou no campo direito, deu na bochecha da rede. Romero! 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 Ho-ho-ho! Ho-ho-ho! Romero Corinthians 1-0 para o Juventude Gol, emoção maior do futebol E essa emoção Romero que você proporciona A fiel torcida corintiana Corinthians nesse momento leva a decisão Para os pênaltis da semifinal da Copa do Brasil Para tentar chegar na semifinal Da Copa do Brasil Romero, Corinthians Corinthians 1-0 Corinthians 1-0 Vai para a cobrança Alan Rusch pelo lado direito Vai fazer a cobrança do escanteio Atenção, partiu para a bola, Alan Rusch O cobrou na área, Hugo Souza defendeu E é gol Gol Do Juventude Zé Marcos Zé Marcos de cabeça Cruzamento na área do Alan Rusch Escanteio dentro da pequena área Hugo Souza vai na bola E Zé Marcos acerta Acerta apenas a bola Cobrança na área Hugo Souza pula E Zé Marcos não Acerta o braço do Hugo Souza Esse tipo de lance Pode caracterizar falta Vou aguardar Gol do Juventude Confirmado pelo Wagner Magalhães O Juventude empata Mas haverá também análise do VAR Porque o Hugo Souza Reclama da falta neste momento Wagner Magalhães faz o sinal de não Vamos ver se o Rodrigo Nunes de Sá Chama o Wagner Magalhães no VAR Ilumina Procurentia Se bater, acertar Faz o gol, bateu Goleiro defendeu Bola vai entrando Gol Do Corinthians Coronado dominou na entrada O Zagueiro ficou caído Ele bateu O goleiro defendeu Mas ele defendeu Para trás A bola está na trave O Zagueiro tenta tirar Toca no Zagueiro E morre no fundo da rede Coronado Coronado Num toque bonito do Garro O Garro recolheu Que lance bonito do Garro Ele recolhe Enche o pé na bola Enche o pé o Garro O goleiro defendeu O goleiro defendeu A bola da na trave Morre no fundo da rede Depois de bater Do Zagueiro do Juventude Que paulada Do Garro Que lance bonito Garro 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 Dominou Dominou Garro Pelo setor de esquerda Campo e ataque Bateu Progou O goleiro defendeu A bola deu Na trave Entrou Terceiro gol pronto Na Nelquim Carêmia Classificação Do Corinthians Coronado Partiu Bateu Levantou O goleiro Subiu Toca de cabeça André Ramalho Eu cantei pra você Eu cantei pra você Gol O goleiro do Corinthians André Ramalho André Ramalho Para o Timão Eu cantei pra você O clima é pro terceiro gol Eu falei pra você O clima é pro terceiro gol Ele sai André Ramalho Na cobrancinha Descantei Mandou coronado Na segunda trave Ele se uniu E cabeça Enfiou a cabeça Na bola Ela morreu No fundo da rede Timão 3-1 Pro Juventude Timão 3-1 Pro Juventude